E a minha última leitura para o projeto em abril Lemos Autores Espanhóis foi com As Vinhas de la Templanza, de Maria Doenhas. E é uma magnífica leitura este As Vinhas de la Templanza, de Maria Doenhas. Um romance fantástico que nos leva a viajar e a conhecer muitos segredos. Um livro com uma história muito envolvente que não consegui parar de ler e sobre o qual vou falar agora um bocadinho. Eu já conhecia a autora Maria Doenhas de O Tempo entre Costuras, que também gostei bastante e já li há alguns anos. E li agora para o projeto em abril Lemos Autores Espanhóis, este novo romance de Maria Doenhas, que já foi editado em Portugal pela Porto Editora, já foi editado em Portugal em 2015. É um romance de época muito bom, que nos leva a conhecer três ambientes diferentes, três locais diferentes. O personagem principal é Mauro Larrea, um proprietário de Minas que vive na cidade do México, muito rico e muito conceituado nessa cidade, tem bastantes conhecimentos. Toda a cidade o conhece. Ele começou a sua vida como mineiro e depois foi subindo a pulso e passou a proprietário de Minas. Tem dois filhos, uma filha que já está casada e um filho que está a estudar na Europa. E começamos este romance quando o Mauro Larrea recebe a notícia da sua ruína. Ele tinha apostado muito dinheiro na compra de umas máquinas, de uns negócios com um americano, mas entretanto dá-se a guerra civil americana e o dinheiro que ele tinha já pago ao americano fica totalmente perdido e ele entra automaticamente em falência. Resolve, então, deixar a cidade do México e arriscar noutro local para tentar recuperar a sua fortuna. E assim, em segredo, para com os outros habitantes da cidade do México, ele parte para Havana, para Cuba, à procura de um negócio que se torna rentável e que em pouco tempo lhe dê algum lucro. Entretanto, o filho dele está para casar com uma rapariga e o futuro sogro, pela morte da mãe, pede que ele leve uma quantia de dinheiro para a sua irmã que vive em Havana. Ele leva o dinheiro, mas sempre com um bocadinho de reticências, mas acaba por levar o dinheiro para a irmã do futuro compadre, porque, entretanto, eles vão ser família e ele leva o dinheiro. E então, ele acaba por se envolver, ao tentar arranjar um negócio rentável e ao tentar levar esse dinheiro para a irmã do seu futuro compadre, ele envolve-se ali com várias pessoas de negócios e acaba por ganhar ao jogo três propriedades, uma casa antiga, uma vinha e uma adega, no sul de Espanha, em Jerez, na Andalusia. E ele, entretanto, parte para a Espanha, sem nenhum interesse pelas propriedades, mas tentando que a venda dessas propriedades lhe vá restituir capital para ele refazer a sua vida, ou em Havana, ou novamente no México. E ele parte para a Espanha, onde tudo se complica. As propriedades já estão um bocado abandonadas, ele não percebe nada daquilo dos vinhos e então propõe-se logo a vender as propriedades. As propriedades pertenciam a uma família muito antiga, uma família com muitas tradições no vinho daquela zona, que é muito conhecido no mercado internacional e na altura também pondo-se mesmo ao lado do vinho do Porto e o vinho da Madeira, vinhos muito famosos. Mas a família Montalvo é uma família cheia de segredos e o Mauro Larrea vai se ver envolvido com algumas personagens da família e com o que aconteceu no passado. Ele vai descobrir, vai se enredar naquela família e vai descobrir alguns segredos que estão enterrados no passado e que ele vai trazer para o presente. Não quero aqui revelar mais, são alguns mistérios e esses mistérios vão sendo depois revelados, vão acontecer muitas coisas, muitas peripécias também e ao mesmo tempo vamos também conhecer um bocadinho da Andaluzia, desta zona de Reirés. É uma bonita saga familiar, muito, muito bem construída. A história está muito, muito credível e muito bem construída. Dava com certeza uma boa série de televisão ou mesmo um filme. Eu devorei o livro em pouco tempo, não consegui parar de ler. Uma história muito interessante, as personagens muito bem construídas, com muito conteúdo. Adorei o livro e dei 5 estrelas a este livro. Gostei mais de as vinhas de La Templance ainda do que o tempo entre costuras da mesma autora. Por isso é um livro que aconselho a todos. Fechei a minha participação no projeto de, em abril, Lemos Autores Espanhóis com um bom livro, uma boa leitura, fantástica leitura, que aconselho a todos que gostem destas sagas familiares, cheias de mistérios e cheias de segredos familiares. Um livro muito bom e uma boa leitura que aconselho a todos. Digam-me o que é que já leram de Maria Doenhas, se conhecem e se já leram este romance, se gostaram ou não. Pela minha parte, agradeço-vos por terem visto o vídeo e até à próxima. Boas leituras!